O cheiro da bunda é forte aqui, mano. Por que não? Eu tô rei menino. Tico, 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 tico. Tico, tico. Tico. Coça aí, Bruia. Aqui, corta aqui. É de gosinha, ó. Ela gosta da ma possoada. Ela coda. Levante, vem cá. Vem cá, viola. Vem cá. Se você ficar louco, não consigo pegar. Oh, Mãe Salma. Eu quero puxar. Como é que está? Eu morava num sítio com isso. Uma boa. É tudo, João. Eu não alcanço, João. Eu não alcanço, João. Não é? Eu também queria uma. Eu queria bem se não sei. Eu seguro na só. Essa música é muito boa. Eu não alcanço. Eu não alcanço. Eu não alcanço. Eu não alcanço. Obrigado.